Ei Nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar das melhores histórias do Homem-Aranha que queremos ver no cinema! E são três histórias que eu queria ver no cinema do Homem-Aranha. Então se vocês querem ver uma parte 2, compartilha pra bastante gente e fala nos comentários qual a história que você queria ver no cinema do Spider-Spider. E não esquece de dar aquele... No like! A primeira história que a gente vai falar aqui que eu queria ver muito no cinema do Homem-Aranha é aquela que acontece em Guerra Civil com o Peter Parker mudando de time no meio da guerra, cara. Eu acredito que essa história eles não vão fazer no cinema, só vai ficar no meu gostinho porque é, Guerra Civil já aconteceu e é, 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 never, nunca. Eu tenho que sentar no canto e chorar. Vamos me atacar no rio. Apesar de Peter Parker nunca ter revelado a sua identidade em nenhum filme no cinema, na história original de Guerra Civil, o Peter Parker acaba tirando a sua máscara e revelando a sua identidade para o mundo inteiro. Mas essa não foi a única vez que o Peter Parker fez isso nos quadrinhos. Em outras vezes que ele acabou fazendo esse ato, teve consequências devastadoras na vida do Peter Parker. Tipo quando uma bala era destinada para matar o Peter e acaba acertando a sua tia May, cara. E aí o bicho fica louco determinado a matar e capturar quem feriu a sua tia. Pesadão essa história. Pesadão! Porque essa é uma história bem mais pesada que poderia ser adaptada mais futuramente no universo da Marvel. Tipo, imagina ele tia May morrer e o Peter ficar loucão. Cara, seria um pouco quanto super irado. Isso até porque eu viria essa história com o Peter Parker um pouco mais velho, mais maduro. Então seria tipo daqui uns bons anos mais pra frente com o Tom Holland mais adulto. E o melhor dessa história é que o Peter acaba tirando a sua máscara e revelando para o mundo inteiro a sua identidade. E mostrando que não é o Homem-Aranha que está atrás de vingança. É o homem por baixo da máscara. Só digo uma coisa. Essa cena seria muito irada ver nos cinemas. Nossa, uuuh! 5th Avenue, we got three cars in pursuit. Alright folks, come on, come on, come on. Todos sabemos que por mais difícil seja a vida do herói no cinema, uma coisa é certa. Tá garantido que o super-herói não vai morrer. Ou ele só vai ficar machucado e depois já tá tranquilo. Mas uma coisa é certa. O herói nunca morre. Porque, meu amigo, uma das únicas vezes que um herói chegou a morrer no cinema foi Wolverine. E, é, a galera saiu aos prantos do cinema. Agora só imagine só o Homem-Aranha morrer. Imagine só essa história no cinema. O clássico vilão do Homem-Aranha, o Kraven, está fraco. E ele decide que a única coisa que ele deve fazer na sua vida agora é derrotar o Homem-Aranha. Um covarde! Essa é a sua ideia de um herói? Oh, não. É só o prelude. E ele acaba desafiando o Peter Parker, que acabou de casar com a Mary Jane. E ele acaba caindo numa armadilha do vilão, sendo praticamente enterrado vivo. Isso aqui seria irado ver no cinema. Imagine a sensação ungustiante de uma pessoa ser enterrada viva. Mas o pior de tudo, não é o Homem-Aranha ser enterrado vivo. Mas sim o Kraven se passar pelo Homem-Aranha. O cara pega o traje do Homem-Aranha e combate o crime em Nova York sem ninguém desconfiar que ele é o Homem-Aranha. Tudo pra provar que ele seria um Homem-Aranha melhor que o Peter Parker. A galera não sabia que o Homem-Aranha foi enterrado vivo e agora ele é o Homem-Aranha. Nem o espectador saberia. Só no final do filme. Pense a sua mente explodindo. E pra terminar esse filme, com chave de ouro, a Mary Jane acaba salvando o Peter de ter sido enterrado vivo. E mostra que o verdadeiro Homem-Aranha é o Peter Parker. Agora essa outra história é bem pesada, mas seria irada ver ela nos cinemas. Pra quem não sabe, nessa história o Ed Brock estava preso por diversas loucuras que ele acabou fazendo, como o Venom. E o seu companheiro de Xela não era nada mais, nada menos, do que um serial killer. Um cara que mata pessoas por belo prazer chamado Kletos Cassidy. Porém, quando o Venom escapa da prisão, ele acaba deixando os resquícios do seu simbionte na cela. Fazendo com que esse simbionte entrasse no corpo de Kletos Cassidy. E com esse acontecimento, esse cara acaba se tornando o Carnificina. Num nível extremo, muito mais psicótico, maluco e mortífero. Tu acha que o Venom dá medo? Tu não conhece esse cara. E o mais louco disso tudo é que o Peter Parker, pra derrotar o Carnificina, ele precisa da ajuda do Venom. O mais parte irado dessa história seria o Homem-Aranha tentando convencer o Venom a ajudar ele. E o cara só decide ajudar o Peter Parker. Porque ele não gosta da ideia de outra pessoa ter um simbionte também. Que na verdade é o simbionte dele no corpo de outra pessoa. Um dos maiores inimigos do Homem-Aranha lutando ao lado dele. É, ia ser irado. Então clica aqui pra assistir o nosso último vídeo. E clica aqui pra se inscrever no canal. Um beijo no seu brindinho aí. Tchic-tchicá. Tchic-tchicá.